A esperança da gente é ela. Muitos projetos bem sucedidos na Prefeitura de Cuiabá começaram com ideias minhas. Por isso, você pode ter certeza, eu vim para fazer a diferença. Eu tenho uma vontade imensa de ajudar as pessoas. De ser a governante que faz do Estado um agente do bem. Muito além da frieza dos números. De ser a governante que olha para as crianças, que compreende as mães, ampara as pessoas mais velhas, as pessoas doentes. A governante que encara a realidade sem nunca desistir de procurar o remédio contra a dor e a miséria. Pois a verdade é que toda pessoa precisa de proteção. Minha missão é abrir caminhos em todas as direções. Para que o Estado cresça e tenha força para proteger as pessoas. E o nosso Estado é tão rico, tão lindo. É abençoado por Deus. Porém, tem tanta gente gananciosa. Meu sonho é ser a melhor proteção para você. Seja quem você for e onde quer que você esteja, por todo o Mato Grosso. Eu me chamo Thais Verônica, sou daqui da cidade de Barra do Garças. Estou aqui na frente da Escola Estadual Dom José Selva. Escola que eu estudei em 2014 e que encontra-se em ruínas porque o Mauro Mendes resolveu fechá-la. Márcia, aqui no Plano Gente não tem ordem para fechar a escola. O propósito é abrir novas escolas, construindo uma nova era para a educação no Estado de Mato Grosso. Vamos ampliar as escolas em tempo integral e investir pesado na valorização do profissional de educação com o pagamento da RGA garantida todo ano. Eu me chamo Elenilza Pereira Oliveira, tenho 37 anos. Eu nunca nem ouvi falar nesse programa Ser Família. E aqui todas as pessoas que eu conheço, ninguém nem sabe o que é isso. Márcia, isso é muito sério. Na verdade, é inadmissível. Como que pode um Estado rico como o nosso, que produz muitos alimentos, ter gente passando fome? Vamos lançar o Mato Grosso de Prato Cheio, que vai garantir milhares de refeições por R$ 2,00. Também vamos criar o Cuidar da Gente, o maior programa de transferência de renda da história de Mato Grosso. Eu sou o Valderino Augusto da Silva, sou de caramba. Eu preciso muito que vocês voltem ao hospital lá, o público lá, porque nós andamos muito longe para poder vir um médico aqui em Cuiabá. É 800 quilômetros. No nosso governo, saúde será uma prioridade. Vamos equipar e entregar quatro novos hospitais regionais, em Alta Floresta, Confresa, Juína e Tangará da Serra, com o mesmo padrão de qualidade do HMC. E também vamos abrir concurso público para todas as áreas da saúde. Meus amigos e minhas amigas, já provamos que o Brasil dá certo quando a gente coloca o pobre no orçamento. Esse tempo bom vai voltar. Eu apoio a Márcia Pinheiro para construir uma grande rede de proteção social. Dia 2 de outubro, vote Márcia, governadora número 43.